A Plumantur é uma companhia de cruzeiros que tem uma filosofia de fazer cruzeiros um pouco diferente do que é mais convencional. A Plumantur tem um sistema de regime tudo incluído a bordo, é reconhecida pelo ambiente divertido e desconstruído dos nossos cruzeiros e uma outra das particularidades é que como temos uma companhia aérea própria, a grande maior parte dos nossos itinerários tem início de avião e possibilitamos partidas ao ferro de Madrid, por exemplo, e regresso nos nossos aviões. Este ano temos um itinerário que parte de Lisboa no dia 1 de maio, faz 10 dias até Copenhaga, com portos tão interessantes como Amsterdão, como Paris, como Londres e que tem regresso também num dos nossos aviões, o regresso até Madrid. Portanto, estamos com preços muito bons este ano e convidamos que experimentem a experiência plumantur.